Você é Simão! Buenos dias! Buenos dias, Carla amada! Acuerda, galera amada! Bom dia! Acuerda que cestou! Bom dia! Bom dia! Bom dia todo especial para o nosso presidente José Simão, que vai falar da volta às aulas, Simão! Que gostoso! É, meninas, eu tenho aqui o recado de uma menina muito fofa para a professora. Vamos ouvir o recado de volta às aulas? Bora! Da fofa para a professora. Eu estou entregando a tarefa agora porque eu fiz a tarefa cedo, aí eu lembrei, nossa, meus patos estão sem comer, aí eu fui lá pôr com esses patos, aí o papai me chamou lá no Curral João Antônio, eu fui lá ajudar a tocar as vacas, aí eu esqueci, aí eu estava mexendo galizestre, aí eu fui correndo atrás de uma galinha, eu lembrei da senhora, aí eu vim aqui tirar a foto. Ah não, Simão! Ai meu Deus! Que bela homenagem! Ai, lembrei da senhora. Já volto às aulas chamando professora de galinha. Vamos ouvir de novo, pelo amor, amor, vai! Professora, eu estou entregando a tarefa agora porque eu fiz a tarefa cedo, aí eu lembrei, nossa, meus patos estão sem comer, aí eu fui lá pôr com esses patos, aí o papai me chamou lá no Curral João Antônio, eu fui lá ajudar a tocar as vacas, aí eu esqueci, aí eu estava mexendo galizestre, aí eu fui correndo atrás de uma galinha, eu lembrei da senhora, e eu vim aqui tirar a foto. Ai que sotaque delicioso, né? Que bela homenagem! Ai que coisa mais linda, gente! Aí fui dar ração para o jumento e lembrei do Bolsonaro! Meus patos estão sem comer, ai que coisa mais linda! Aí apareceu o Moro, né? Uma récara! Ai, Simão! Gente, falando em fofa, a vacina infantil continua a todo vapor, graças a Deus! Graças, é, muito bom! E eu tenho aqui a sonora de um menino sendo vacinado, outro fofo! Que delícia! Pronto, pode ir! Não pude o braço, tá? Isso, meu amor! Pronto! Ah, mentira, não deu nada! Sério? Não deu nada! Segura aqui também! Segura aqui também! Segura aqui! Segura aqui também! Lindo! Calma, meu amor! Fica o Suzy fora Bolsonaro! Muito bom! Gente! Olha só! E não doeu nada! E não doeu nada! E a camisetinha dele, forte como a minha mãe, é isso? Bonitinho, né? Ele é uma camiseta escrita forte como a minha mãe, sim! E pelo jeito, soube educar muito bem o filho! Sem dúvida! Agora, menina... Que orgulho! Se criança votasse... O bolo já tá com os menos 20! Negativou! Negativou! Fez o teste, né? Não tem como ficar devendo, né? A rejeição kids! A rejeição kids! Ô, presidente! E vamos falar do carnaval? É! Vai ter, não vai ter? Tem uma notícia meio bombástica, sabe? Opa! Ah, então é break! Carnaval 2022! Nota! Adiado para o feriado de tirar dentes! Eita! Não, que o carnaval tem que ser adiado, é óbvio! Sim! Mas não por uma data esdrúxula como feriado de tirar dentes, né? É, esquisito, né? Porque dois eventos que não combinam é carnaval e tirar dentes! É, Simão! Fale mais! Olha! Olha! Que o Bel já fez um tirar dentes com bandana! É, né? E o carnaval, né? Tá aqui! Desfile das escolas e samba são adiadas para o feriado de tirar dentes! É! Então, quer dizer que o sambódromo vai ser em Minas! É! Ah, é verdade, né? É verdade! Faria mais sentido! O queijódromo! Queijódromo, é! Ah, lá! Há lá das mineiras, né? Em vez de Há lá das baianas! Na Há lá das baianas, no dia do tirar dentes, vai ter Há lá dos enforcados! É, é verdade! Não é? Aham! E o circuito Barra Ondina vai ser Sabará Diamantina! Ah, pode ser! Savás! Circuito da Há! Da Savás! Jota Quest! Ah, é! Skank! Puxador de samba! Ah! Aliás, disse que o gemelhão detestava essa expressão puxador, né? Por quê? Ah, que ele achava que puxador era puxador de carro, puxador de fuga! É verdade! É mesmo! Puxador de samba! Mas, nesse caso, o puxador é Rogério Flauzino! Isso! Com o tema vem churro! É verdade! É mesmo, puxador de samba! Mas, nesse caso, o puxador é Rogério Flauzino! Isso! Com o tema vem chupar um queijo! Minas é muito engraçado! Presidente! Você sabe que sexo oral em Minas faz queijo, né? É mesmo, Simão? É! Agora eu vou chupar um queijo! Gente! Eu vou montar um boquete! Criançada! Crianças! Ó, tchau! Volta daqui! É outra coisa que o tio tá falando! Vai, Simão! Até! Não, não! Calma! Por que calma? Ah! Eu não tenho calma, eu sou acelerado! Ele é acelerado mesmo! Então, por isso que a gente acelerou na batida, inclusive! E os blocos, Simão? A gente vai deixar os blocos pra lá? Bem, tem um muito famoso! Ah! Que vem, é porque o pai liberou uns blocos aí pra gente! Ah, é verdade! É! Né? Aham! Vem, vem em mim que eu tô negativada! E não é na conta! Largo do machado, mas não largo da máscara! Isso! Boa! Pierrot e cloroquina! Ah! Não, devia ser assim, roubou e cloroquina! Aham! Com Flávio e Jair! E para terminar, queridas! Ah!